E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje, em especial, nós temos uma receita do sul do país, que foi solicitada por Virgílio Mesomo, um grande amigo. Hoje nós vamos fazer uma farofa de pinhão, que é uma maravilha, é tradicional no sul do país. E para iniciar essa receita, não, iniciar agora não. Eu vou esperar você inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, deixar o seu like, comentar os nossos vídeos, deixar a sua sugestão de receita e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então pessoal, para iniciar a nossa receita, nós vamos estar utilizando os seguintes ingredientes. Aqui nós vamos estar utilizando 200 gramas de bacon, uma cabeça de alho, 200 gramas de farinha de mandioca, banha, 500 gramas de linguiça caipira, pura de porco, do sabor da carne gourmet. Vamos estar utilizando salsa e cebolinha picadinha, uma colher de sopa de sal. Aqui nós vamos estar utilizando um patinho moído, também lá do sabor da carne gourmet, uma carne de primeiríssima qualidade e preço que cabe no seu bolso. Também vamos estar utilizando uma cebola picadinha. E finalizando, vamos estar utilizando um quilo de pinhão. Aqui o que eu fiz pessoal? Para adiantar a nossa receita, eu já triturei ele no liquidificador. Foi aquele cozido do vídeo anterior, agora triturado. Observem. Então vamos ao preparo. Então pessoal, iniciando a nossa receita. Nós vamos estar utilizando um pouco, menos de uma colher de sopa de banha, porque nós vamos estar fritando agora o bacon. E o bacon vai soltar gordura. Então só para ajudar um pouquinho na fritura do bacon, ok? Aqui junto com o bacon, nós já podemos colocar o nosso alho. Ele vai dar um sabor especial à nossa receita também. E vamos deixar fritando. Então pessoal, o nosso bacon já está fritinho, o nosso alho douradinho. Agora vamos espalhando aqui, porque agora nós vamos entrar com a linguiça. A linguiça, eu já desencapei ela, olha aqui ó. Aqui nós estamos com o recheio da linguiça. Agora nós vamos fritar essa linguiça junto com o bacon e junto com o alho. E vamos voltando. Vamos lá. Então pessoal, observem que eu troquei de panela. Tirei uma frigideira e coloquei uma panela de ferro batido. Para ficar mais fácil da gente trabalhar, ok? Então agora nós vamos acrescentar a carne moída. Ó. Vamos acrescentar a carne moída no centro aqui. E vamos fritá-la também, ok? Agora nós vamos mexendo ela aqui ó. E vamos fritando a carne moída. A linguiça já está fritinha. Agora nós vamos fritar a carne moída. Vamos lá. Então pessoal, observa que maravilha de carne. Uma carne sem gordura. Uma carne soltinha, olha. Não é aquela carne que fica empelotada, olha aqui. Uma carne soltinha, vermelhinha. Agora o que nós vamos fazer? Acrescentar a cebola. Ó. Cebola picadinha. Por que eu deixei a cebola por último? Para ela ficar mais crocante. Ok? Vamos misturar essa cebola. Olha pessoal. Aqui nós vamos deixá-la refogando um pouquinho. Já já nós vamos acrescentar o nosso pinhão. Vamos lá. Então pessoal, nossa cebola já está refogadinha. Agora vamos acrescentar o pinhão. Ó. Olha aqui. Vamos colocar metade do pinhão e ver a necessidade de colocar mais, tá bom? Então aqui nós vamos colocar metade. Ó, vamos misturando. Percebem que podemos colocar mais pinhão. Nossa farofa é uma farofa de pinhão. Então vamos colocar todo o pinhão. E vamos deixar esse pinhão absorver os sabores dos demais ingredientes. Observem também que eu não coloquei sal ainda. Porque a linguiça já tem sal. O bacon tem sal. Aí no final nós vamos corrigir esse sal, ok? Ok? Vamos lá. Já. Então pessoal, já agregado todos os sabores. Agora vamos experimentar o ponto de sal, ok? Hum! Que maravilha! Agora vamos acertar um pouco do sal. Ó. O sal é a gosto. Quem quiser colocar uma pimentinha, pode colocar. Uma pimentinha do reino. É a gosto. Vamos esperando. Pegar uma outra colherzinha aqui. Para a gente degustar novamente o ponto de sal. Vamos lá. Vamos colocar todo o sal. E vamos mexer. Agora pessoal, vamos acrescentar aqui a nossa farinha de mandioca. Aqui nós vamos colocando aos poucos. Porque eu não quero tão seca a nossa farofa de pinhão. Então vamos colocando aos poucos e misturando. Ok? Ó. Olha que maravilha. Olha pessoal. Que maravilha. Vamos colocar mais um pouquinho só de farinha. Para mim que está o ponto agora de farinha. Não precisa acrescentar mais farinha. Ó. Olha que maravilha pessoal. Agora finalizando. Nós vamos colocar nosso cheiro verde. A cebolinha. Vamos misturando. Vamos colocar mais um pouquinho de cebolinha. Que dá um sabor especial também a nossa receita. Podemos abaixar o fogo. Porque aqui nós já estamos finalizando a nossa receita. A nossa farofa de pinhão. Olha pessoal. Que maravilha. Agora pessoal. Nós voltamos. Montando. E degustando o nosso prato. Vamos lá. Então pessoal. Nosso prato está preparado. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos. Vamos degustar a nossa farofa de pinhão. Ó. Que maravilha pessoal. Pinhão. Linguiça. Bacon. Olha aqui pessoal. Que explosão de sabores. Ó. Que maravilha. E bom apetite. E bom apetite. Essa maravilhosa farofa de pinhão. Que é uma maravilha. Mas antes de terminarmos. Deixe seu like no nosso canal. No nosso vídeo. Deixe seu comentário. A sua sugestão de receita que é muito importante pra gente. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.